Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, gente, olha a novidade que eu trouxe A tinta do Felipe Neto, essa cor é Amarolan Neto E eu espero que vocês gostem, eu vou testar junto com vocês, eu ainda não testei, ó Tá lacradinho, eu não sei se é bom ou se não é, é da marca Salon Line, é lançamento Então se você sempre quer receber meus vídeos com lançamentos exclusivos que não saíram ainda nem nas lojas Ativa o sininho que são as notificações e se inscreve no canal também, né? Se inscreve, ativa o sininho, que você sempre vai estar por dentro das novidades, tá bom? Então vamos pro vídeo, vamos se esse negócio presta mesmo Vamos pintar o cabelo de amarelo e ficar bem Felipe Netoland aí Então vamos lá Eu vou pintar meu cabelo, eu pensei que isso aqui era um lacrezinho, mas não é, por aqui que sai a tinta Eu vou pintar então, ó, eu vou lavar meu cabelo logo menos Então vou pintar essa partezinha aqui dos cachos pra ver o que que dá, tá? Ó gente, aqui tem um modo de usar, é pra você agitar bem assim, ó Atenção coruja, para tudo dar certo siga as dicas Coloque uma toalha sobre os ombros, vou colocar Agite bem, mantenha o produto na vertical Valorize 15 cm do cabelo seco Não vaporizar em excesso, uma pequena quantidade é suficiente Deixe secar um minuto e escovar Para uma coisa mais intensa, vaporizar uma segunda vez Ah gente, para retirar basta lavar com shampoo Eu vou colocar a toalha aqui Eu não vou medir 15 cm, mas é recomendado, mas eu sou rebelde Bom pessoal, já estou aqui, mais do que preparada, ó Vamos lá então Então você vai pegar a tinta aqui Vou baixar aqui pra vocês poderem ver Fecha os olhos Que cabelo verde Olha O amarelo é verde Parecendo uma couve Que legal galera, gostei desse gol Isso Gente, Jesus Ai gostei, gostei não foi pouco Tirar muitas fotos Então é isso amores Ó Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom É impecável gente Gostei, aplicou, já apareceu a cor Gostei muito Mesmo de verdade Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Curte Deixe seu comentário pra eu saber Se você também já pintou Cabelo com a tinta do Felipe Neto Tá bom Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau